Você cresceu na gringa, pai? Cresci na gringa, pô. Morei até na Coreia do Sul, irmão. Até na Coreia do Sul. Isso aí eu não sabia, não. Até na Coreia do Sul, pô. Que porra é essa? Quem é seu pai? Caramba, assim, Estados Unidos, Coreia do Sul e... O que que seu pai tá fazendo da vida? Vocês acreditam? Morei um ano, pô. Um ano, sério mesmo, Coreia do Sul. Mas por quê? Ah, meu pai... Minha família tava com petróleo, aí... Fui de Houston, direto pra Coreia do Sul. Depois vim pro Brasil por um ano. Não gostei e voltei pra gringa. Só... Seus pais não querem adotar um irmão? Tá separado agora, viu? Agora minha mãe pro lado, meu pai pro outro e eu aqui em São Paulo.